Boa tarde, graças e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos do canal e aqueles que não são também. Desde já eu peço que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho aí. Amém? Eu sou Carmélia Nunes e você está no canal Oração e sem cessar. Aqui a gente ora, a gente lê a palavra agora e as pessoas que deixam aí os pedidos de orações, todo dia a gente faz essas orações nas madrugadas. Amém? E Deus tem ouvido grandiosamente e tem nos abençoado e tem exaltado o nome dele por tudo quanto é canto. Dentro da minha casa, por onde eu ando, porque ele é fiel e ele anda conosco. O Espírito Santo Senhor já está se manifestando nesse momento para nos ouvir. Não devemos se afastar do Senhor. Então eu te peço agora, escuta uma palavrinha, um trechinho só. Amém? Eu vou hoje ler aqui 2 Reis 6, sabe? Onde Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel, em número de 30 mil homens. Ele levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Amém? Sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Que se assenta entre os querubins. Amém, irmãos? E puseram a arca de Deus em um carro novo de boi, levaram da casa de Abinadab, que está em Jibéia. E os Zá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo de boi, e levando a casa de Abinadab, que está em Jibéia, com a arca de Deus. Aio ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, faia, como arpas, e com saltérios, e com tamborins, com tambores, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a Nácon, o Zá estendeu a mão a arca de Deus. E teve nela, porque os bois a deixavam prender. É igual ali, aqui, irmãos, a arca de Deus tem o nome do Senhor dos exércitos, entre elas com os querubins. Só que essa passagem aqui, eu vou fazer já uma explicação. Entre esses querubins, aqui, e o nome do Senhor dos exércitos, existiam dois elos, dois anéis de ouros, na qual ninguém nunca tinha tocado. Essa arca era toda envolvida, assim, enrolada, em um pano azul, nesse véu, assim, todo azul, que enrolava essa arca. E ali era um local sagrado, ninguém podia tocar a mão, mas só que eles não sabiam disso. Amém? Ninguém sabia. E por causa disso, o Zá perdeu a sua própria vida. Sim. Aqui diz, e teve a mão nela, porque os bois deixavam apender. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. E Deus oferiu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Ele botou a mão sob a arca de Deus. É, assim, umas coisas que Davi é um homem muito correto a Deus, mas, porém, ele não sabia desse detalhe. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrirá a rotura em o Zá, e chamou aquele lugar, Pérez, o Zá, até ao dia de hoje. E Davi temeu ao Senhor naquele dia. E disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o Jitita, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Jitita, três meses, e abençoou o Senhor em toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo que abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor, a arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom. A cidade de Davi, com alegria, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificavam bois, carneiros, cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi singido de um efode de linho, assim subindo, levavam Davi e toda a Israel à arca do Senhor, com júbilo ao som dos tambores. Amém? Então vocês entenderam? Tudo tem um mistério. A arca de Deus. Davi pretendia levar a arca para a cidade dele. Ele arrumou esses homens, esses carros de boi, que naquela época os carros eram de boi, né? Que puxavam, que guiavam. Botaram a arca em cima, a arca era uma arca pesada. Mas ninguém sabia nela que ali entre os anjos dos terubins, tinha essa parte que ninguém poderia tocar, a não ser o Senhor. Certo? E usar, ele botou a mão sobre ela. Então, aí veio a ira do Senhor, porque ali seria um lugar que ninguém jamais poderia tocar, a não ser ele. E ele abençoou a casa de Obed-Hedon, tá? E abençoou a todos que estavam ali com Davi, perdoou Davi e abençoou a Davi e a casa dele também. Amém? Então, por hoje, amigos, irmãos, todos do canal, que já se inscreveram, que deixaram o seu like, comente, deixe um comentário aí no canal, certo? Amém? Fala alguma coisa, se quiser algum versículo, pedir que eu leia aqui alguma coisa da Bíblia também, pode deixar aí, que eu sempre, às vezes, atendo o pedido também, em parte, certo? E fique firme na presença do Senhor, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Amém, irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Tem uns amigos, irmãos, que estão se inscrevendo e depois estão indo lá, tirando. Não, irmão. Vão se inscrever, irmãos. Porque aqui o YouTube comunica. A comunidade do YouTube é um pelo outro. Vamos lá. E a gente é o YouTube mesmo. Vamos lá, um pelos outros. Amém? Vamos se inscrever no canal. Vamos ficar firme no canal. Todos uns, pelos outros. A paz. Um ótimo sábado. Depois eu vou voltar, mas devo voltar com o vlog. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.